Olá para você que acompanha Notícias Agrícolas, nós estamos de volta com a nossa programação, mais uma vez agora acompanhando as situações dos cafezais aqui no Brasil. A gente sabe que o produtor vem enfrentando um déficit dítrico muito grande, nós conversamos na sexta-feira com o Procafé que trouxe para a gente que ainda não é possível quantificar o tamanho da perda para a safra 2021, mas ela já é certa, ela já é dada como certa por conta da estiagem e altas temperaturas que a gente vem acompanhando aí, principalmente ali em Minas Gerais e na Alta Mojana. Diante desse cenário, a FAENG, o sistema FAENG e o CNA entrou com um pedido aí para ter um crédito maior pelo FUNCAFÉ para que o produtor possa aí minimizar os impactos. Vale lembrar que esses impactos, eles já existem, essa chuva que acontece agora nos últimos dias, elas não recuperam a produção desse cafezal e então a gente está com esse impasse para o produtor de café. A gente conversa então agora com a Ana Carolina Alves Gomes, a Ana Carolina, ela é analista de agronegócio do sistema FAENG e vai explicar um pouquinho para a gente o que essa proposta visa aí para minimizar os impactos para o produtor de café. Seja bem-vinda, Ana, ao Notícias Agrícolas. Muito obrigada, boa tarde a todos. Ana, a gente está acompanhando aqui no Notícias Agrícolas, essa situação aí preocupante para o produtor de café, está todo mundo muito de olho no que vem acontecendo, já são perdas consolidadas, apesar da gente não conseguir quantificar como é que será a safra do ano que vem, o que eu gosto sempre de ressaltar, naturalmente ela já é de ciclo baixo para o Brasil, então é uma quebra muito expressiva que a gente vai ter independente do tamanho que ela seja. Visto, tendo tudo isso, o CNA e FAENG entraram com essa proposta para pedir mais recursos para o produtor de café. Queria que você começasse explicando para a gente do que se trata esse recurso, qual é a solicitação e em que pé está essa aprovação. Muito bem, Virginia, você fez um excelente contexto, né? A gente vem aí passando por essa condição tão ruim para o cafeicultor, que é o estresse hídrico que tem gerado essa frustração aí e essa perspectiva de uma safra ainda pior. A safra já é consolidada menor no próximo ano e com todas essas condicionantes climáticas, deixa ainda a desejar. E diante de todo esse cenário, o sistema FAENG-CNA entrou com esse pedido junto ao Conselho Deliberativo da Política Cafeeira, o CDPC e ao Ministério da Agricultura para uma suplementação da linha de cafezais danificados. Essa linha já existe dentro da estrutura do FUNCAFÉ e ela haveria de recursos liberados para a safra atual em torno de 10 milhões. E houve a aprovação para a ampliação e a suplementação dessa linha, totalizando o volume de 150 milhões para que os produtores possam estar acessando esse recurso e minimizando esse impacto dentro das suas lavouras. E aí, destaco nessa adição, também a diferenciação e ampliação do limite também individual. Então, conseguimos essa conquista da ampliação do volume total e também do limite individual, passando de 3 mil para 8 mil por hectare, que a gente considera um limite coerente que consegue cobrir a recomposição e a recuperação de um hectare de uma lavoura, com custos para poda e tratos necessários para essa recuperação. É lógico que ainda precisa de passar por alguns processos administrativos para a aprovação definitiva, junto ao Conselho Monetário Nacional, mas a gente já vê como uma conquista e dada a urgência e necessidade, a gente vê com bons olhos. É, Ana, era isso que eu ia te perguntar. A gente sabe que é muito urgente esse recurso para o produtor. Você consegue trazer para a gente ou ter uma ideia de quanto tempo ainda deve levar para o Conselho Monetário Nacional fazer essa aprovação desses recursos? Isso tudo depende muito de outros trâmites que entram dentro do Conselho, né? Mas, dada a urgência e a necessidade, estaremos atentos e em constante contato para que essa medida seja aprovada o mais breve possível. Tá, Ana, essa medida sendo aprovada, qual é o tipo do produtor que vai poder entrar, pedir esse recurso? O que ele vai ter que fazer? Vai ter uma análise em cima das lavouras afetadas? Como é que vai ser esse outro processo? Sim, se a medida for aprovada pelo Conselho Monetário Nacional, o produtor precisa estar se enquadrando dentro dos critérios do Manual de Crédito Rural e, além disso, uma cláusula adicional que a gente incluiu foi o laudo técnico, né? Delimitando a área afetada e a intensidade da perda. Então, isso deve ser constatado, registrado e aí ele deve também apresentar uma forma de recuperação da capacidade produtiva, ou seja, montar um planejamento de como que toda essa área vai ser recuperada utilizando o recurso que vai ser aderido. Tá, e esse recurso ele vai ser válido, a gente sabe que as principais áreas produtoras estão afetadas pela estiagem, sendo assim eu coloco Minas Gerais e também a Alta Mojana, é um recurso que é válido para o país todo, todo mundo vai poder tentar fazer, ter esse recurso, como é que vai ser, Ana? Sim, todo produtor que tiver se enquadrado dentro dos critérios exigidos dentro do Manual do Crédito Rural e diante desse laudo de comprovação de perda ele pode estar acessando dependente da região. Lógico que tem região que está mais afetada e esse recurso certamente vai ser maior direcionado. Mas o que a gente comenta aí também, adicionalmente, é a questão do limite individual. Serão R$ 8 mil por hectare. Então, a gente limitou também o total por produtor, seria até R$ 200 mil por tomador. Então, a gente tem uma cobertura de praticamente em torno de 20 a 25 hectares, se a gente fizer essas contas. Então, a gente consegue abranger aí uma boa parte dos produtores que se enquadram nessas necessidades. Ana, eu agradeço a sua participação aqui no Notícias Agrícolas para tirar todas as nossas dúvidas. Eu te espero numa próxima entrevista para a gente bater o martelo e falar para o produtor qual é o próximo passo que ele deve tomar aí. A gente segue otimista também, Virgínia. Que seja breve essa aprovação e que o recurso possa chegar aos bolsos do produtor o mais breve possível. Muito obrigada, Ana. Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço. Portanto, essa foi a nossa conversa com a Ana Carolina Alves Gomes. Ela é analista de agronegócio do sistema FAENG, que vem acompanhando aí a condição da cafeicultura brasileira, que enfrenta um dos déficits hídricos mais severos dos últimos anos. Tendo isso, a FAENG, junto com o CNA, fez essa proposta de aumentar os recursos do FUCAFE para tentar minimizar aí a situação do produtor que está sofrendo com essa situação. Segundo a Ana, essa proposta já foi aprovada na primeira etapa, mas agora a gente aguarda o Conselho Monetário Nacional aprovar essa emenda para a gente ter aí um aumento de recursos na linha de recuperação do FUCAFE. Anteriormente, essa linha totalizava 10 milhões de reais para esse ano, mas o pedido aí é que no total seja disponibilizado para o produtor cerca de 150 milhões de reais. A gente segue acompanhando. A Ana trouxe que o setor entende a urgência desse crédito produtor e que essa medida deve ser aprovada aí ao longo dos próximos dias o mais rápido possível. Bom, eu vou ficando por aqui, mas você não sai daí que na sequência a gente tem o fechamento da soja. Música Música Música